Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre as ações da Sanepar, esse negócio aí de que se as ações estão baratas, se não estão, se tá com desconto, se não tá com desconto, enfim. Resolvi comprar ações da Sanepar e nesse vídeo aqui eu vou explicar por que que eu resolvi comprar ações da empresa. Vai rolar até nota de corretagem. Aguenta aí e vem comigo. Fala aí meus amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês por que que eu resolvi comprar ações da Sanepar. A gente vai ver um pouco sobre a empresa, por que que as ações caíram, vamos falar sobre os riscos também, mas é claro que isso aqui não é uma recomendação de investimento, não é uma recomendação de compra nem de venda, não compre ativos, não compre ações baseado em vídeos de YouTube, não faça isso e o objetivo do canal também não é esse. Mas falando em recomendação, eu não recomendo, mas eu peço encarecidamente que você deixe o seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve e ativa o sino aí para você acompanhar os próximos vídeos, beleza? Bom, então vamos lá. Badu, você comprou ações da Sanepar? Comprei quantas ações você comprou? Quanto que você pagou? Tá aparecendo aí na tela pra vocês agora. Já era uma posição grande na sua carteira? Não. E continua não sendo uma posição relevante na minha carteira. Por que que não é? Eu também vou contar pra vocês, mas eu acho que vocês já até sabem por quê, porque essa questão aí da diversificação e tal. E se você me perguntar, Badu, por que que você comprou ações da Sanepar? É porque você acha que tá barato, tá de graça as ações? Não. O preço é a última coisa que você tem que olhar na hora que você avalia uma ação. Mas é claro que o preço é uma das coisas que você tem que analisar. Mas se você me perguntar por que que eu comprei, eu vou te falar que eu comprei pelos mesmos motivos que eu já tinha comprado, que eu já era acionista de Sanepar. Que é um bom histórico de resultado, receitas crescentes, lucros crescentes, ainda que atrapalhados por congelamento de tarifas, às vezes endividamento saudável, um ROI crescendo nos últimos anos, um bom histórico também de pagamento de dividendos. A empresa tem um payout histórico na casa de 50% e mesmo assim ela distribui dividendos com regularidade. Saneamento é um setor perene, as pessoas precisam disso, principalmente pra viver aí amontoadas, aglomeradas cada vez mais nas cidades grandes. O governo tá cada vez mais percebendo que o investimento, o incentivo ao investimento em saneamento, ele é muito positivo, impacta inclusive na saúde. Quanto mais a gente tem aí investimentos em saneamento básico pra população, as pessoas elas ficam menos doentes, principalmente nas comunidades carentes. Isso impacta bastante, o governo já tá percebendo isso. Inclusive a gente teve recentemente a aprovação do marco do saneamento, que é um ponto positivo aí pra esse setor, pra esse segmento, mas foram esses aí os motivos. A gente vai falar sobre preço também, mas preço não é tudo. E esse negócio de barato, também não gosto desse termo uma ação tá barato. Não existe nada barato. Pra você comprar, na outra ponta tem alguém achando que fez um bom negócio em te vender. Então muito cuidado com isso daí. Agora, Badu, vamos lá, por que que você não tem uma posição muito grande em saneamento? Primeiro, vou te dar dois motivos. Primeiro, a gente tem os riscos, né? É uma empresa estatal, altamente regulada. Então eu não quero ter só ela no setor de saneamento. Eu tenho outras empresas que podem se expor a esse segmento também, a esse setor com a própria Equatorial Energia, que pensa aí, tá vendo aí, vislumbrando, entrar nesse segmento de saneamento também. A empresa é uma empresa muito eficiente e muito boa. E também tem um IPO aí desse segmento, que eu não vou falar aqui agora, mas eu posso até fazer um vídeo depois. Mas tem um IPO de uma empresa de saneamento que eu tô pensando em entrar. Então, eu tô pensando aqui na formação de uma carteira. Por isso que Senepar não precisa ser uma posição muito grande na minha carteira. Agora, vamos aqui pra parte mais importante do vídeo, na minha opinião. Badu, as ações estão baratas? Senepar realmente tá barata? Não, eu não acho que tá barato. É óbvio que ela tem um histórico aí, inclusive, de um preço em relação ao valor patrimonial na casa de 1,1. E agora as ações estão sendo negociadas aí a 0,95 vezes o patrimônio. Então, é um desconto em relação, inclusive, ao histórico da empresa de negociação em relação ao valor patrimonial. Então, tem um desconto, sim, aparentemente. Mas é claro que esse desconto, ele existe por conta dos riscos envolvendo os papéis, as ações da Senepar. E quais riscos são esses aí que envolvem as ações da Senepar? Se você me perguntar, toda ação tem risco, mas eu já digo de cara que o risco do controlador é uma empresa estatal, tem o governo ali no controle, e aqui no Brasil, principalmente, isso é um risco a ser muito considerável. E tem o risco também de ser de um setor altamente regulado. O setor de saneamento, apesar de ser um setor perene, que provavelmente vai continuar existindo, ele é um setor altamente regulado. Então, o impacto das regulações aí nos resultados da empresa, ele existe e a gente precisa considerar esses riscos. Beleza? Então, a gente pode ter aí revisões tarifárias, por qualquer motivo, intervenções nas revisões tarifárias, que é o caso, inclusive, que está acontecendo com a Senepar agora, que pode prejudicar o resultado das empresas desse setor. Empresas do setor elétrico também têm esse risco regulatório. Então, é um risco que a gente precisa considerar. E no caso das revisões tarifárias aqui, no caso da Senepar, elas podem ser anuais, elas podem ser periódicas e até extraordinárias. No caso, a Senepar solicita o pedido de reajuste, o regulador analisa esse pedido e emite um parecer final, se ele aceita aquele reajuste ali que a empresa solicitou ou não, se ele não dá todo esse reajuste. E é o que está acontecendo com a Senepar agora. Agora, os resultados dessas empresas aí que são reguladas dependem altamente das decisões do regulador. O órgão regulador aqui, no caso da Senepar, é a AGPAR. Então, as decisões do regulador aí interferem e impactam diretamente nos resultados da empresa. Recentemente, a AGPAR decidiu por um reajuste tarifário abaixo do que já havia sido, inclusive, aprovado pela própria empresa anteriormente. E, além disso, ela mudou a metodologia de mudança, de reajuste das tarifas, trocando o indexador de GPM para IPCA. O GPM, ele deu uma explodida recentemente, a gente viu. E esses dois fatores aqui foram providenciais para que as ações da Senepar caíssem nos últimos meses aí, nas últimas semanas, principalmente. Isso porque essas coisas prejudicam os resultados da empresa, prejudica a receita, prejudica os lucros que a empresa vai ter daqui para frente. E a empresa ainda tem custos ali que são reajustados acima do reajuste que ela vai ter nas receitas. Então, fornecedores, por exemplo, ela pode ter reajustes ali baseado no IGPM, nos seus custos, mas a receita dela, ela não vai conseguir reajustar na mesma proporção justamente por causa dessas intervenções no reajuste tarifário. E, além disso, meus amigos, a Senepar também não é uma empresa que tem muita flexibilidade operacional. Então, por exemplo, se ela quiser, por exemplo, demitir, cortar custos ali com funcionários, emitir alguma parte ali dos funcionários, ela não pode fazer isso com facilidade, porque tem muito concursado ali dentro. Ela, inclusive, fez até um plano de aposentadoria voluntária que vai se pagar aí ao longo dos próximos trimestres, mas cortar custos ali, cortar funcionário, não é uma coisa que ela consegue fazer com facilidade. Aí você deve estar falando, pô, Abadu, até agora você só falou risco, só falando efeito, pra que você comprou ações então? Calma aí. Com relação ao reajuste tarifário, a empresa já está pleiteando aí uma compensação junto à AGPAR. O reajuste era pra ser por volta de 9,6%, mas ele veio só de 5,1%. A empresa já está correndo atrás disso e vai conseguir ou não. Isso é outra questão, eu também não conto com isso. Mas, segundo o presidente da empresa, a Senepar, fez um pedido no dia 25 de janeiro pra que eles não só revejam o caso, como compensam essa diferença de alguma forma pra empresa. Ele também falou que a empresa está preparada pra lidar, pra se ajustar ao novo marco do saneamento. É um processo que, inclusive, segundo ele, já começou na empresa há dois anos, praticamente, e eles já têm três modelos de estratégia diferentes pra lidar com essa questão do marco do saneamento que ele não quis antecipar. Segundo ele, ele não pode antecipar. Na minha opinião, esse caso da Senepar aqui é um ótimo exemplo aqui pra gente ver, na prática, o risco de se investir em empresas estatais e também a importância da diversificação em uma carteira. Certamente, o lucro da Senepar em 2021 vai ser impactado por conta disso daqui. Então, você olha aí esses múltiplos de dividend yield, se você pegar esses sites gratuitos, P sobre L, esses múltiplos não são realmente verdadeiros com relação ao resultado que a empresa vai ter futuramente. Isso aí tá pegando resultados passados, que não é garantia de resultado futuro. Eu, como torcedor do São Paulo, sei muito bem o que isso significa. Então, a gente tem aí um dividend yield de 4,65% que eu peguei num site aí. Certamente, não vai ter esse dividendo aí quem investir nas ações da Senepar hoje, mesmo pagando esse preço. E até múltiplos, como o preço-lucro, por exemplo, eles são um pouco afetados aí por conta dessas distorções que ainda não estão no resultado da empresa que vai vir prejudicada em 2021, certamente. Mas, eu comprei as ações ciente dos riscos. Comprei pra longo prazo. É claro que tem algumas questões aí de curto e médio prazo que podem até beneficiar o preço das ações, mas eu não tô contando com isso. Então, por exemplo, a empresa pode afrouxar ali, em breve o rodízio de água na região de Curitiba ali, que tá chovendo, voltou a chover na região. Se os reservatórios atingirem 60%, ela vai afrouxar esse rodízio. Isso é positivo pra empresa. É claro que a questão tarifária é muito pior, mas a gente pode ter também novidades nas revisões tarifárias. Eu não conto com isso, mas a empresa tá tentando, ela tá buscando aí junto a AGPAR. Se o IGPM der uma segurada, pode ser positivo pra empresa também, porque ali não vai impactar tanto nos custos da empresa, mas eu não acho que tá de graça, eu não acho que é uma ação que está extremamente barata, tá? Eu não tô comprando só porque as ações caíram e vai subir assim que eu comprar. Isso é loucura, isso não acontece. Eu sei, inclusive, que as ações podem continuar caindo, mas eu não vou me importar com isso, porque eu comprei no longo prazo. Eu comprei ali porque eu vi uma relação interessante de risco e retorno, e também pensando em uma composição de carteira diversificada, e não em comprar um papel que vai subir. Isso eu acho errado, eu acho que você tem que sempre pensar na carteira como uma carteira diversificada ali, com ativos de vários segmentos, de vários setores descorrelacionados, beleza? É claro que eu não acho que a Senepar perdeu os fundamentos, não faria sentido eu estar comprando se eu achasse isso, mas é óbvio que o valor da empresa, ele foi impactado sim, o valor intrínseco da empresa. A gente não consegue estimar com exatidão qual que é o valor da empresa, vai variar ali de acordo com as premissas e opiniões de cada um, mas quando a gente fala aí de geração de caixa futura, essas revisões tarifárias, dessa forma aqui, impactam o valor que a empresa vai gerar de caixa, e isso consequentemente impacta o valor intrínseco da empresa. Mas mesmo assim, eu ainda enxerguei uma relação de risco e retorno no longo prazo legal, e resolvi comprar. Não vou ficar também comprando um monte de ações da Senepar para baixar preço médio, como muita gente acha interessante. Não é isso, eu não acho que isso seja uma estratégia muito legal, você pode inclusive se ferrar muito fazendo isso. Então beleza pessoal, eu encerro esse vídeo assim, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, e ativa o sino das notificações para a gente se ver nos próximos vídeos. Tamo junto, valeu!